Vocês lembram, ouvinte, daquele Lamborghini que você vê aí na tela? O motorista aqui foi um negócio impressionante, parece filme de comédia. O motorista foi roubado por um vagabundo de moto. Ele seguiu esse vagabundo, acabou atropelando ele e a Lamborghini bateu no poste da CT. Quer dizer, acabou com o Lamborghini sem seguro, 3 milhões de reais. E o bandido saiu ileso, saiu correndo, bancando, levando o Rolex de 200 mil reais. Agora, olha só a manchete, não é piada, hein? Rolex roubado do motorista de Lamborghini em São Paulo é devolvido na delegacia por um advogado do ladrão. O ladrão foi preso em Curitiba, ele estava fazendo turismo. Olha, com certeza, é daqueles bandidos, bom, ele contratou uma advogada para devolver o Rolex. Olha, parece brincadeira, né? O crime ocorreu no último sábado, dia 18, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, perdão, Avenida Brigadeiro Faria Lima, área nobre de São Paulo, no bairro de Pinheiros, quando o empresário foi abordado pelo sujeito armado. Na fuga, o dono do carro de luxo jogou o veículo contra o ladrão que fugiu a pé. Vocês lembram desse caso? Viu pela televisão? Então vamos aqui relembrar. O mais incrível é que o bandido foi preso em Curitiba, no Paraná. Exatamente, você vê o Rolex, parece o meu, o meu, um dos relógios que eu tenho, eu tenho dois só. Tem um que parece ouro, o nome é ouro, e tem um parecido com esse aqui, ó, que tem a placa do Deike aqui, Disco Cefat Pate. O meu custou R$50,00, é a mesma coisa, só que o meu custou... A gente tem que brincar, né, pessoal? Olha, o relógio Rolex que você observa aí, avaliado em R$220.000, que foi roubado do dono de um Lamborghini. R$220.000 é uma kitnet aqui, né, em São Paulo, não é isso? Aquele estúdio, R$220.000. Ele foi devolvido pela advogada do ladrão, nesta quarta-feira, dia 22, no Departamento Estadual de Investigações Criminais, Deike. O crime ocorreu, repito, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. Eu falei Pinheiros, mas Pinheiros e a Brigadeiro Faria Lima, ela é extensa, para quem conhece, né, ela é ao lado do Itaim, pega o bairro do Itaim Bibi, Pinheiros, ali no Largo da Batata e tal, enfim, mas aqui, o mais importante, a Faria Lima todo mundo conhece, né? O caso aconteceu no último final de semana. Após o roubo, o bandido foi, como eu disse aqui, atingido pelo motorista da Lamborghini. Ele foi preso pouco depois em Curitiba, no Paraná, por policiais civis. O crime aconteceu na esquina com a rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, assim, Itaim Bibi, então. Quando o empresário de 64 anos foi abordado pelo ladrão armado. Então a Faria Lima, esquina com a Leopoldo Couto Magalhães, eu conheço muito bem lá. É área nobre. Durante a fuga do ladrão com o relógio, o empresário jogou o carro avaliado em 3 milhões contra o criminoso. Todo mundo aqui, cadê o CPF cancelado? Veja as imagens aí, destruiu o carro, né? A moto também. Mas não destruiu o bandido criminoso, que ele vai continuar com ele. Olha, a advogada foi devolver o Rolex, hein? E ele estava fazendo turismo lá em Curitiba, no Paraná. A moto do criminoso foi destruída assim como a frente da Lamborghini, que colidiu contra um poste da CT e derrubou um semáforo da avenida. E é prejuízo, hein? Apesar do atropelado e com a moto danificada, o ladrão conseguiu fugir a pé e mancando, levando o relógio roubado com ele, segundo o que mostra as imagens. De acordo com os investigadores do caso, na fuga o sujeito aqui deixou o celular e a arma usada no assalto para trás. E com isso foi possível identificar o autor do roubo. Quer dizer, ele esqueceu o celular e a arma, né? Ele imaginou que... Não, estou com 200 mil aqui, né? 200 mil Rolex e tal. A moto estava registrada no nome da mãe dele. A moto na mãe dele. Aí você associa, né? Está no nome da mãe. Ele deve ser daqueles bandidos... Aqueles filhinhos de papai. Será? É uma imagem que nós temos aqui. Por quê? Porque tem até uma advogada já. Então não é ladrão pé de chinelo. É isso que eu estou supondo aqui. E eu acho que eu estou certo. A moto estava registrada no nome da mãe dele. Não tem nada a ver, né? O autor do crime seria da cidade de Taboú da Sé, Grande São Paulo. Estaria cumprindo... Olha só. Ele estaria cumprindo pena no regime semiaberto por outros crimes, segundo a investigação. Quer dizer, esse aqui é tipo daquele lá. Ah, eu sei que não vai acontecer nada comigo. Bom, a Lamborghini envolvida na ocorrência foi fabricada em 2015. E, infelizmente, infelizmente, não tinha seguro. Seguro o dono do veículo, quanto à polícia. Ele vai ter um prejuízo enorme aqui. E lembrando, viu? Você que é dono da Lamborghini, você vai ter que pagar o semáforo, o poste... E se brincar, vai ter que pagar a moto do ladrão. É, nós fomos no Brasil. A inversão de valores. O caso segue sob investigação pela 3ª Central, especializada de repressão a crimes e ocorrências diversas. O cerco. A advogada do bandido compareceu ao Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Quarta-feira agora, dia 22. E entregou um relógio de pulso relacionado ao crime. Quer dizer, o Rolex de 200 mil que você vê na imagem. O objeto foi apreendido. As diligências prosseguem para esclarecer os fatos. Olha, ele vai ser solto. Eu estou falando e eu acho que eu não estou errado, não. Na próxima saídinha, ele está liberado. Se o Brasil não esquenta a cabeça, é só alegria, estação e imprensa. Aqui é um jornalismo diferente. Por que diferente? É o jornalismo comentado, a gente brinca. A gente aqui não trata bandido como sujeito, como suspeito. Suspeito entre aspas, né? Bandido é vagabundo, é ladrão e o desejo sim. Bandido, o lugar dele é na cadeia. De preferência, né? Se for estrupador, se for matador de motorista de aplicativo, pratica racha, amputou uma das pernas da moça, eu prefiro que esses autores vá para o quinto dos infernos. Um grande abraço. Jornalismo, verdade. Às vezes, brincando para que a gente absorva bem a realidade de um Brasil sem justiça, sem segurança e a nossa classe política faltando vergonha na cara. Fique com a gente.